suplex aqui ó eu escolhi um suplex estampado porque é o queridinho das meninas tá o queridinho das mulheres e aqui eu vou dizer para você desde já a gente já vai começar mostrando uma dica na minha fita métrica eu tenho um metro vou medir um metro aqui e eu vou medir em mim um metro é esse tamanho aqui é muito importante que você tenha essa referência de medida em você que se você chegar em algum lugar não tem a fita métrica você vai saber medir o tecido como eu vou medir agora que aqui eu tenho um metro de tecido tenho dois metros de malha tenho aqui três metros e meio tenho três metros e meio desse material e é tudo que eu vou precisar para compor a construção dessa peça do absoluto zero então eu vou mostrar aqui ó para a galera mostrar para vocês mostra aqui o detalhe do tecido bem fácil para o pessoal que está lá acompanhar e ver o nível da estampa eu escolhi essa estamparia que tem esse meio mesclado tá e funciona muito bem para um vestido para você fazer desde o aniversário no domingo de tarde até um casamento também contanto que ele seja aí de dia no domingo de manhã uma coisa mais descontraída então você vai utilizar esse material fica aqui também uma excelente sugestão para vocês primeiro passo que é que nós vamos fazer vamos separar aqui do nosso tecido deixa eu mostrar que essa malha ela tem um metro e meio de largura tá então um metro e meio de largura eu vou dobrar em dois e aqui ó eu já vou dobrar também em quatro tá então vou seguir aqui dobrando em quatro dobrei em dois e agora eu vou dobrar em quatro e aqui ó nessa parte eu dobrei com a minha fita métrica eu vou marcar 50 centímetros e vou fazer esses pontinhos aqui com a caneta bem fácil para você entender que logo logo eu vou cortar a caneta mostra para o pessoal mostra não deixa eu riscar aqui ó bem de pertinho mostra bem próximo aqui para galera ver agora mostra ó marquei aqui ó 50 centímetros com a caneta e aqui ó já vou logo cortar esse material bem simples 50 centímetros esse material aqui depois eu te mostro para que que nós vamos usar posteriormente colocar aqui na minha lateral e agora nós vamos ter aqui ó 3 metros de tecido ver só temos 3 metros de tecido e logo já vou dobrar ele em duas partes aqui ó dobrei ele em duas partes vou posicionar sobre a mesa nesse formato ver que lindo aí ó vem para uma mesa maior hoje para poder mostrar para vocês detalhes do corte então vou jogá-lo sobre a mesa posicionar ele bem certinho e aí ó dobramos ele em quatro tá vou alinhar aqui para você entender a nossa manobra e aqui nós temos o nosso tecido se liga na manobra que a gente vai fazer agora na dobra do tecido ó que desse lado de cá está a parte que está aberta então eu vou ligar esse meu braço aqui em cima com aquela parte lá embaixo fazendo aqui ó essa dobra que é como se fosse uma fraldinha ó dobrei uma vez você viu o movimento que nós fizemos e agora eu vou pegar essa parte que está aqui e vou trazer ela para cá fazendo essa dobra gente ó muito simples muito fácil muito rápido dobra feita posiciono sobre a mesa e aí deixa eu mostrar para vocês um detalhe mostra bem aqui de pertinho na câmera ó esse lado nós temos um dois três quatro tecidos e desse outro lado ele está todo fechado a partir de agora você vai com a caneta fazer pequenos pontos de um ponto a outro aqui ó fazendo um pequeno arco tá então quer que a gente vai fazer um pequeno risco nesse formato e aqui nós vamos fazer um pequeno arco arco feito você vai vir aqui ó com a tesoura faz o corte é muito simples essa parte aqui do vestido vou separar a minha sobra para você entender ó que essa é a sobra e essa parte aqui agora é a parte da frente tá é a parte da nossa saia essa parte dobradinha aqui é a parte equivalente a nossa saia então com a fita métrica você vai medir da parte de cima aqui ó mostra bem de pertinho até a parte de baixo 30 cm você marca e aqui você faz esse risco tá com a tesoura você vai vir e vai para realizar esse corte como estou fazendo aqui agora corte realizado e aí eu vou te mostrar já a mágica que você vai ver a parte da saia do nosso vestido já praticamente que feita gente ó deixa eu posicionar na mesa e você vai entender que a nossa saia praticamente está feita tá seguindo aí um corte um corte muito bacana muito fácil e muito rápido ver o caimento dessa saia como que ela fica linda ó seguindo as dicas que eu te mostrei fazendo a dobra dos tecidos para um lado e também para um outro saia pronta deixa eu mostrar mais uma vez aqui no vídeo ó é um saião na verdade e aí se eu mostrar para vocês aqui ó em mim como fica então vou colocar aqui para você ter uma noção de como que fica o caimento dessa saia gente ó muito bacana o caimento dela tá é um caimento bem alongado mesmo caimento lindo e principalmente o material que eu estou utilizando que ele dá um caimento perfeito se eu marcar a minha perna você vai conseguir entender mais ainda sobre o caimento do vestido se eu posicionar ela nesse formato você vai entender o quanto que a minha saia vai ficar rodada gente ó esse aqui é o caimento que nós utilizamos para fazer o vestido de festa dá só uma olhada para o pessoal que está em casa acompanhar a mulherada adora esse tipo de corte é incrivelmente veste muito massa e aí passei mais uma dica para você trazendo para cá nós vamos cortar a partir deste desta sobra o forro da parte da frente frente e verso do nosso vestido essa parte que ficou aqui se você olhar bem é a parte de baixo tá é tudo que ficou do nosso vestido é a sobra e aí você vai modelar junto comigo a parte da frente do vestido que eu quero que seja um vestido transpassado isso aí vai ficar muito bacana para você entender que a modelagem desse vestido vai cair muito bem independente de você que tem muito volume de peito ou pouco volume de peito sendo bem popular falando aqui ó para você que tem mais seio então ele vai cair muito bem para você que tem menos seio também ele vai se ajustar muito massa seguindo a direção desse corte aqui que eu vou te mostrar trazendo para cá o detalhe da câmera você vai marcar aqui ó nessa lateral altura de 15 cm como eu estou marcando aqui ó 15 cm e aí você vai marcar para a parte de dentro aqui ó 4 cm faz um pontinho aqui ó 4 cm na parte de dentro e você pode aqui ó já fazer essa marcação a partir desse momento você vai fazer uma marcação aqui embaixo com 3 cm e aí você vai ligar um ponto a outro fazendo esse desenho que eu estou fazendo aqui ó a partir dessa dobra para a parte de cima você vai marcar aqui ó cerca de 13 cm você vai subir junto comigo aqui ó 13 cm então vou marcar bem para o pessoal que está em casa acompanhar e aí se a câmera ainda poder mostrar nesse ângulo de trás para frente para que o pessoal consiga entender ainda vai ser melhor então tá aqui ó para você entender bem direitinho e você vai começar a entender mais claramente a modelagem do nosso vestido a câmera consegue posicionar daqui para cá para mostrar fica escuro então vou fazer o contrário para que o pessoal entenda então aqui ó para o pessoal entender a modelagem assim consegue entender melhor agora então aqui ó marcamos a primeira medida 15 cm e viemos daqui para baixo marcando marcamos aqui com 3 cm e aqui fizemos ó esse encontro de ponta a ponta fazendo esse arco a partir de agora marcamos daqui para cima olha 15 cm 4 cm muito simples e aqui no ombro você vai marcar junto com o professor 4 cm todas as alunas do nosso curso online tem conseguido produzir as suas roupas aí utilizando a linguagem que eu estou fazendo junto com vocês e mostrando o quanto que é fácil produzir as suas roupas do absoluto zero para quem está aqui na live acompanhando para quem está aqui na live acompanhando a gente tem curso online infelizmente todas as vagas já foram preenchidas mas aí para mais informações tem um link nesse suporte aqui você vai falar com Marcos Marcos vai te colocar numa lista de espera e você vai aí ficar por dentro de tudo que a gente está fazendo para que você consiga também produzir as suas roupas do zero como tantas alunas tem conseguido fazer junto conosco a partir de agora trazendo aqui ó até a parte de baixo você vai medir comigo desse ponto para cá com a fita métrica você vai medir ó 30 cm é o bastante ó marca aqui 30 cm faz esses pontinhos de ponta a ponta aqui ó junto como eu estou fazendo e agora desse ponto para cá você simplesmente vai posicionar a minha fita olha como eu fiz aqui vê que legal e aqui você vai fazer esse risco em linha reta e a partir de agora você vai cortar junto comigo essa modelagem aqui ó corta a parte de cima corta aqui descendo para você entender como que vai ficar fácil e aqui ó com outra tesoura vou fazer aqui o teste ó bem melhor essa então vou fazer aqui a curva vou fazer aqui a curva vou cortar essa lateral e vou igualar essa parte aqui de baixo gente muito simples vai ficar aqui essa parte ó cortando a parte de baixo você já vai entender como que será o modelo da parte da frente do nosso vestido ó então vou fazer aqui uma pince vou trazer a outra parte com outra pince e aqui você já começa a entender como que vai ficar a construção da nossa peça que vai ficar incrivelmente linda primeira parte do vestido concluído com sucesso você pode me perguntar professor que tamanho que esse vestido veste ele veste do 38 ao 42 então esse vestido aí tem essa grade de modelagem do tamanho 38 até o 42 tiramos essa parte tudo certo vamos agora fazer a modelagem das costas tá toda essa sobra aqui ó eu vou utilizar para a confecção do cinto isso aí vai depender de quem está lá do outro lado a gente vai interagir então se você achar legal eu utilizo toda essa parte aqui na construção do cinto então para você que está assistindo ainda não deixou o like eu te dou o bônus do cinto se você deixar o like compartilhar essa live enviar para tuas amigas aí e mostrar todo o trabalho que a gente está desenvolvendo aqui no YouTube facilitando a vida de muita costureira aí pelo Brasil afora e até fora do Brasil acompanhando essa metodologia de ensino que nós trazemos aqui inovando e trazendo aí oportunidade para muita gente que é o descomplicando a costura e descomplicando a modelagem tá trazendo aqui ó vou deixar essa partezinha separada e aqui ó sabe aqueles 50 centímetros? a gente vai tirar a parte das costas e aí eu já quero fazer uma enquete com a galera vocês querem que esse vestido tenha manga comprida estilo vestido da moda evangélica ou esse vestido ele não tem manga ou ele fica sem manga isso aí é uma enquete que eu estou soltando agora para interagir com você que está aqui na live então vocês é que vão me dizer e Bruno vai me falar se vocês vão querer esse vestido com manga ou sem manga tá enquanto modelo a parte das costas parte da frente tirada tudo certinho vou modelar com o pessoal a parte das costas tá então sabe aquele 50 centímetros que nós tiramos você vai dobrar aqui ó junto comigo o tamanho aqui ó nessa base de bota aqui a câmera bem certinho para o pessoal acompanhar você vai medir junto comigo ó 22 centímetros tá marca 22 centímetros que é essa distância aqui e aí ó mais uma dica do professor a partir de agora posiciona essa blusa e simplesmente você vai fazer o contorno dessa peça aqui ó tá até a parte de cima a partir desse momento você para contorna bem certinho traz até a parte de baixo e daqui você vem ó até a parte de cima fazendo uma leve altura para você entender a altura certa que tem aqui e o padrão de medida a altura da nossa peça tem 35 centímetros e o corte da nossa peça do ombro para a parte da frente aqui ó tem 36 centímetros tá peça tirada com sucesso agora o que nós vamos fazer é o corte das costas do nosso vestido tirei aqui ó a parte das costas mostra aqui para a galera para o pessoal ver ó aqui ó uma dica novamente uma dica novamente você vai igualar a parte do ombro deixar no mesmo tamanho aqui e você simplesmente vai fazer esse movimento ó você vai cortar para a parte de dentro para quem está em casa é medir três dedinhos medir aqui ó dois dedinhos e fazer um pontilhado e vir com a tesoura e cortar sendo mais técnico você vai aqui utilizar ó seis centímetros para a parte de baixo na parte do ombro você vai marcar cinco centímetros e você vai fazer esse corte aqui ó com a tesoura seguindo esse movimento então aqui nós temos as costas temos a frente lá do A temos a frente lá do B eu vou igualar todas as cavas aqui e aí nós vamos fazer a manga do nosso vestido toda essa parte que ficou dos cinquenta centímetros eu vou recortar então aqui ó o pedaço que sobrou dos cinquenta centímetros eu vou dar a metragem exata para vocês aqui ó nós temos a altura de cinquenta e quatro e a largura de cinquenta e dois cinquenta e quatro por cinquenta e dois eu vou simplesmente dobrar novamente e aí ó vou dar uma outra dica para você pega a parte das costas posiciona assim ó sobre o vestido você pode até posicionar sobre essa parte aqui embaixo deixando essa diferença aqui em cima que vai ser justamente o drapeado que eu vou fazer com você então aqui ó com a caneta faz uma bolinha faz toda essa marcação até a parte aqui de cima e aqui nós vamos simplesmente cortar tá então aqui ó quarenta e seis eu vou simplesmente ó tirar tirar todo o excesso tirei todo o excesso e a costura desse vestido vai ser incrivelmente minha gente muito massa muito simples ó vou colocar vou dar a descrição da manga quanto ela tem aqui certinho pra galera que tá em casa ó aqui quarenta e seis na parte superior do braço na parte de baixo trinta e oito a largura da manga mostra bem direitinho ó vinte e dois vinte e dois e a cava da nossa peça que é maior do que a cava do vestido que eu vou drapear ele tem vinte e nove tá toda informação passada aqui vou colocar as costas colocar aqui ó as partes da frente tudo separadinho então aqui eu tenho jane mano não sei como vim parar aqui os dois lados quem jane jane não sei como vim parar aqui mulher seja muito bem vinda viu muitíssimo bem vinda tá aqui ó as duas partes da frente e agora eu vou tirar a parte do cós da saia do meu pra cá mostra aqui pra galera que eu vou aproveitar aquela sobrinha que ficou e eu vou tirar a parte do cós eu vou aproveitar aqui ó um retalhozinho mostra bem esse movimento que eu vou fazer aqui ó tá vendo esse retalho eu vou dobrar ele ó dobrei ele então vou dar a largura exata pra que vocês acompanhem vou posicionar aqui ó a parte da blusa tá vendo aqui pra galera ver a parte da blusa e aqui ó vou dar a distância exata a largura exata da faixinha que eu quero tá então a faixinha que eu quero ela vai ter cerca de cinco de quatro ou cinco centímetros vou deixar aqui bem retinho com a blusa e vou mostrar aqui ó pra o pessoal que tá lá cinco centímetros é o bastante então vou trazer até o final aqui também com cinco centímetros aqui eu vou fazer um pequeno ponto tá vou marcar até aqui tudo certinho e aqui eu vou vir de uma ponta a outra igualando toda a minha faixinha aqui ó aqui eu tenho quatro tecidos então eu vou retirar e eu vou mostrar pra quem tá em casa que eu quero fazer ela dupla tá eu quero deixar ela dupla assim ó pra ficar bem legal tá bom faixinha pronta de um lado e de outro posicionada vou medir aqui com a blusa ó e eu quero que ela fique um pouquinho menor porque como ela estica eu quero que ela faça uma cinturinha e aí a partir de agora nós já vamos partir já já para a nossa máquina de costura vou posicionar todas as peças e está aqui a parte da manga ainda vou ensinar colocar um cois embutido aproveitando aqui ó toda essa sobra mostra aqui para o pessoal Marquinhos ó sobra aqui na mão Bruno eu vou dobrar nesse formato vou dar a descrição aqui ó a largura com dez centímetros dez por vinte e dois vai ser o tamanho que eu quero utilizar corta corta aqui vem até o final igualando tecido e aqui nessa outra parte você vai cortar também no final vamos ter dois quadradinhos assim com a referência de largura vinte e dois por dezoito tá então a gente tem aqui ó vinte e dois por dezoito que será a parte da nossa manga e aí vamos para a máquina de overlock que eu já estou a fim de costurar o vestido e mostrar para vocês como que vai ficar essa peça esse vestido eu vou costurar ele inteiro na máquina de overlock para mostrar para vocês que com uma única máquina a gente também consegue produzir várias peças então se você ainda tem dúvidas se você já tem máquina doméstica e quer saber qual máquina industrial você quer começar a melhorar o teu investimento começa por uma máquina de overlock que é a que eu vou te mostrar a partir de agora